É a primeira vez que estamos juntos, de verdade, né? É a primeira vez. Essa é a primeira vez que nós vamos discotecar. Vamos colocar o som para bater agora, depois a gente abaixa. Só para ver até onde pode ir, tá? É a primeira vez que nós vamos discotecar. Hoje é a estreia da quarta bug presencial. A nossa ideia é fazer a festa toda quarta-feira. Festa que nasceu ali na Twitch, no finalzinho de 2020. Eu tocando no Sintonia, o DJ Freezer News começou a colar lá e me deu ideia. Toda vez que eu tocava uns funk, uns souls, uns bug, ele vinha e falava, mano, esse disco que você está tocando foi lançado em tal época. Tem tal produção. Conversando com o DJ Marco durante as nossas conversas de música, trocando uma ideia de som tal, a gente decidiu fazer uma live. E aí é legal porque quando você encontra alguém que fala de música, você que gosta de música, DJ que gosta de música, encontra alguém na noite que fala a mesma língua, você está sempre querendo trocar ideia. Vamos juntar uns discos aqui, outros ali. E aí veio a pandemia e a gente viu a possibilidade de juntar o nosso conhecimento musical de funk, soul, de groove, de bug e tocar só isso. A gente viu que dava certo as ideias, a conversa. Vamos fazer a live, DJ? Vamos fazer. Fazer um encontro virtual semanal no meio da pandemia e compartilhar essas músicas que vêm dos anos 70, que vêm dos anos 80, aquelas músicas mais dançantes, né, meu? Foi dia 30 de dezembro de 2020, a primeira edição. Vimos que semanal estava rolando super bem. A gente pensou, vamos fazer com a live presencial? Vamos fazer. E essa é a estreia e o povo está aí já, está curtindo, está correndo, ó. Está acontecendo hoje, dia 19 de janeiro de 2022. É uma honra estar aqui, DJ Marco e eu, fazendo a quarta book toda quarta-feira. Vamos que vamos, família. Estamos juntos, hein? Mas nós vai tacar fogo daqui até uma hora da manhã, certo? É nóis! Óbio! 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 Minha voz, minha coração, lembra o que será melhor, de você me escutar. Vem pra ver, e sentir o amor maior, que eu tenho pra te dar. Seguir em frente, a luz, e se molde numa mesma direção. Vem pra ver, e sentir o amor maior, que eu tenho pra te dar. Vem pra ver, e sentir o amor maior, que eu tenho pra te dar até. Vem pra ver, e sentir o amor maior. Vem pra ver, e sentir o amor maior. Vem pra ver, e sentir o amor maior. Finalizamos, fizemos a primeira Quarta bug aqui na Heavy House Conseguimos trazer pra rua Pô, e tava cheio, hein? É uma hora, né? Vem um pessoal mesmo, né? Muito obrigado Eu que agradeço Estou na quarta, hein? Estou na quarta, hein? Obrigado pela presença, hein?